Bom dia. Luanda acolhe, nos próximos dias 30 e 31 de julho, um fórum sobre competitividade e inovação. O Sertame servirá como plataforma que visa contribuir para o fomento da atividade empresarial nacional e reúne em Luanda figuras internacionais e nacionais que se destacam no mundo dos negócios empresarial, banca, economia e academia. Os principais objetivos do evento são a promoção de partilha de boas práticas, promover fontes de vantagens competitivas entre os empresários e os gestores e também uma aproximação maior entre a classe académica e empresarial. A primeira edição do evento prevê atrair cerca de 100 participantes, entre membros do Conselho da Administração, gestores, diretores, especialistas, empreendedores, académicos e outros interessados. Destacam-se entre os oradores o representante do Fundo Monetário Internacional, Max Elie, o ex-CEO do CaixaBank, o espanhol Juan Genova, e o antigo vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas. O João Mercado vai estar no evento e conta trazer, no seu formato físico e digital, mais incidências sobre o mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.